A Alane tá assim muito indignada com a Yasmin, essa treta vai render, hein? Essa treta vai render, acho que até bom a Yasmin não ter ido pra esse paredão, é até bom que saia essa planta do Michel hoje, né? Porque a Yasmin ficando, a gente vai ter mais isso pra acompanhar a treta de Alane e Yasmin. A Yasmin, assim, realmente é o que a Alane vai dizer agora, mimada, ela chamou a Yasmin de mimada. Bora ver, deixa o like, se inscreva no canal, muito importante o apoio de vocês, confere a sua inscrição, vê se você ainda tá inscrito aqui no canal, sempre deixa o like, tá aí, né? É complicado, eu nunca achei que eu iria estar concordando, assim, bastante com a Alane, né? Nesses últimos dias eu tô concordando bastante com ela. Será que vai mudar? Será que o top 3 aí muda? Será que a Alane cresce? Ela já tinha uma torcida até que interessante, mas caiu, a verdade é essa. Mas será que agora seja o momento da redenção? Será que volta agora? Não sei, hein? Se continuar com esses posicionamentos aí, quem sabe? Não sei. Vamos lá, eu tô gostando, né? Opinião minha. Mas ela comenta isso aí sobre a Yasmin, chama a Yasmin mimada, fala que nos primeiros dias a Yasmin reclamou que ninguém falava com ela. E aí a Alane, indignada, diz, né? Pô, mas ela quer o quê? Ela não pode ir lá e falar, Oi, meu nome é Yasmin, tudo bem? Com vocês? Ah, legal. Não, tem que lamber ela, tem que ir até ela, porque ela é camarote, porque ela é Yasmin Brunei. Pelo amor de Deus. A grande maioria das pessoas que eu conheço, e eu falei que a Yasmin Brunei era camarote, mas quem é a Yasmin Brunei? O que ela faz? Ninguém conhece, é bolha, sabe? Mas aí são pessoas que acham que são famosas demais, porque página de fofoca vive falando dessa pessoa, que na maioria das vezes a população nem conhece. Então, vamos lá.